Ah, claro que tem a introdução. Gente, faz algum tempinho que eu não lembro do altar. Bora. Som. Ó, coloque aí no chat, é nóis. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Coloca o rei, coloca o rei. Tem o emoticon. Once again you don't open Did that for me to enter To top it all so many times That I've been Missing out on sight Where it's so cold and dark But my soul is good It's to stay and go on Olha esse driver I will show you everything I've done The good, the works that we are lost See how well I am So let me go So let me go So let me go You seem to be a good character And I feel that there Is nowhere else And unless the abyssal I already practiced I already practiced Any things which I don't rejoice I don't know There is still home for him Here Of course not Of course not You don't deserve to be here I know I know I have many titles Those merits Those merits I always have to get In this place Doesn't appear But what you have But what you have I have a deal for you Yes I know There's hard to feel There's hard to feel I couldn't get up Anymore I forgot Everything Everything And everyone Simply To bring me back Until To do I have A I Don't I Don't I've always been here If you fell, I didn't see But if you hear It's because I've got it Without me, you don't have anything If you fell, I didn't see If you fell, I didn't see If you fell, I didn't see The sad twist that I deserve to enter So many people who I've helped I can't remember what I did So many people who I've helped destroy it 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 So many people who I've helped for it So many people who I've helped destroy it e tal e no fim a outra vai dizer não, eu que sou fodona por causa de mim que você tá aqui e aí a ideia dessa música era ser duas vozes mais minhas não chamar a fazer um feat ou algo assim, porque a ideia é um alter ego desse personagem gente essa nota afinal nem lembro nem lembro que nota que é depois eu depois eu volto aqui pra ver que nota que é e aí na época eu não fiz com drive e tal porque a gente tava começando a lançar a ramen, né e aí eu pensei, não vou fazer com drive rasgado porque a gente quer entrar no estilo metal sinfônico e tal, né, então não tem tanta essa coisa, essa pegada punch assim, né rasgada e tal mas hoje se fosse pra fazer uma releitura dessa música ou regravação com certeza nessa parte do personagem egocêntrico ali com certeza eu faria o rasgado que eu fiz por exemplo, agora cantando aqui inusitadamente pra vocês gente que demais, cara nossa que divertido isso muito obrigada gente muito obrigada tô muito feliz por ter vocês colocarem aí pra eu cantar essa música olha, difícil ela foi uma das primeiras músicas do EP né do altar e as músicas do altar são 100% minhas então assim cara é muito emocionante ó, vale um pix essa nota aguda, hein eu vou até pegar aqui que nota que é porque eu agora fiquei vocês conseguem saber de ouvido aí que nota que é me empolguei gente meu coração tá aqui aceleradíssimo dó será que é dó ai gente esse dó aqui meu pai é aguda já dizia minha professora de canto lírico que eu fiz uma masterclass com ela ela era de Curitiba e ela veio pra ai tô assustada Pedro Ivo Alencar mandou 3 reais e a mensagem assim não é pro seu véu arrasou o ponto quero essa letra na minha mesa já ah